Olá, nós estamos aqui hoje pela Wicker About, nós vamos usar os gabaritos da Wicker About, os botões. Nós vamos usar o gabarito flor, pétala redonda, e o gabarito flor. Vamos fazer uma flor bem legal pra gente usar no carnaval, ou mesmo, se quiser usar no seu dia a dia. Mas essa nós vamos fazer pro carnaval. Nós vamos usar o cetim engomado. Aqui na selga tem várias cores, vocês vão amar. Ele vem durinho, olha, tipo um papel. E eu vou usar aqui, essa aqui, ó, esse tamanho. Então, vai ser um, dois aqui, três, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai riscar, ó, centraliza pra você não gastar muito o tecido, ó. Eu vou colocar duas flores desse tamanho. Olha, posso até dobrar e cortar junto. E uma desse aqui, ó. Vou contar de dentro pra fora, ó. Uma, duas, três. É a terceira de dentro pra fora. Então, vamos lá. Aqui, essa daqui, eu só vou colocar uma. Olha. Olha, eu vou dobrar aqui, pra cortar logo os dois juntos. Esse cetim, ele não pode ser guardado dobrado, tá, gente? Tem que ser enroladinho, que se não, você perde ele. Eu tô usando branco, porque eu vou ensinar vocês a atingirem com a anilina. Mas, você pode usar a cor que você quiser e fazer um sombreado com a anilina álcool da glitter. Você encontra todas as cores aqui. Olha, quando você for cortar, nós estamos fazendo uma flor. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que tirar a linha que você riscou. Tirar a linha do lápis, né? A tesoura, procurem usar a tesoura que vocês cortam papel. Porque aqui, ela tá bem engomada, ela fica como se fosse um papel cetim. E esse aqui é o mesmo que as meninas usam pra fazer forminhas. Pode fazer forminha de doce. E aqui tem curso de forminha de doce. Tá vendo? Usamos o gabarito. Agora, ó. Se você quiser dar um volumezinho nele, ó, você pode fazer uma, ó. Faz uma voltinha, até com a própria mão, com a tesoura, olha. Ela vai dando um movimento. Ou você pega aqui, ó, junta e torce um pouquinho aqui. Ela vai ficar um pouquinho pra cima, ó. Que legal. Tá vendo? Bom, aqui, nós vamos agora usar a anilina. Olha. Eu peguei o álcool de gel. O álcool de gel é bem melhor do que o outro álcool. Até porque a gente só acha álcool gel agora, né? E pra trabalhar com a anilina é bem tranquilo. Vamos usar a anilina na cor violeta. Coloca um pouquinho. E você vai colocando de pouquinho a pouquinho. E você vai vendo, olha, que cor que vai ficando. Se você quiser muito forte, você coloca mais. Se você quiser menos, você coloca pouquinho a anilina. Então, você vai colocando de pouquinho em pouquinho e vai vendo a cor que você deseja. E a anilina, vocês podem pintar o cabelo, fazer mechas no cabelo. Ela não estraga o cabelo, porque nós estamos trabalhando com álcool. Ela fica um tempo e depois sai. Vai ficar bem legal. Pro carnaval, ela fica perfeita. Vocês vão adorar. Bom, aqui agora, ó, a gente pode ir tingindo. Tá vendo? Olha. Vai tingindo e vai... Pode tingir. Fazer do jeito que você quiser aqui, ó. Agora. E ela seca bem rápido, porque é álcool, né? Então, seca bem rapidinho. Você também pode pegar a ajuda de um pincelzinho, olha. Redondinho. Fica até mais fácil. Fazer uns detalhes. Aqui, não precisa de enfeitar muito, porque eu vou colocar outra aqui em cima. E mesmo que saia um detalhe diferente, meio estranho, não vai ter problema. Elas vão ficar bem legais. Aqui também, ó, pode fazer uns risquinhos, ó. Se a Nelina sujar sua mão, não se preocupe. Ela sai, mas ela vai demorar. Então, não tem nada que você possa passar pra limpar. Ela vai ficar por um tempinho. Não é muito tempo, mas ela vai ficar. Tá bom? Então, o que você tem que fazer? Se você tem medo, usa a luva. Eu tô querendo bem, assim, nada uniforme, nada certinho. Se você gosta de bem, certinho, pode fazer. Aqui, eu não quero uniforme, não. E na ponta, não deixa nada branco na ponta, porque aí vai ficar feio, né? Mas, nada que seja tão uniforme. Nós vamos usar agora a lantejula. Então, eu vou ensinar vocês como colar a lantejula. Vocês vão precisar da cola lantejula da glitter e de lantejulas. Pode ser pequena, pode ser grande. E um palitinho, olha, palitinho de churrasco. O que vocês vão fazer? Ó, nós vamos passar a cola, ó, em volta. Pode colocar a bolinha também, mas aqui em volta dá tranquilo. Você vai sujar a pontinha do seu, do pauzinho. E vem, ó, segura e coloca. Ó. Aqui, é importante, como eu tenho uma ponta, eu vou primeiro nessa ponta, olha. E aí, eu venho com os outros do ladinho. O que que é importante aqui? Que a cola saia pelo buraquinho da lantejula, tá bom? Se você fizer desse jeito, a cola saindo pelo buraquinho da lantejula, você pode fazer blusas, o que você quiser. Ela não vai sair, você pode lavar que ela não sai. Tá vendo? Olha. E aí, você vai colando. Ó, a própria cola já faz com que você pegue o que sobrar. Vamos dizer aqui que eu coloquei muito, sobrou um pouquinho. Não tem problema, porque a cola, quando seca, ela fica transparente. Você não vai vir, não deixa um excesso muito grande. Mas, se sobrar um pouquinho, não tem problema. Nós temos aqui uma toda pronta, olha. Eu já fiz com todas elas. Esse aqui, inclusive, eu fiz ela até um pouquinho menor, ó. Essa eu fiz menor. Essa aqui, eu já fiz com uma lantejula, olha. Um pouquinho menor o tamanho da lantejula. E eu fiz, então, de amarelo. Aqui, eu colei um botãozinho da Wicker About, que nós temos vários botões. Eu coloquei aqui uma caveirinha, aqui uma florzinha. E aí, a gente, com o auxílio da agulha, vocês podem prender. Eu vou usar a linha de pipa, o fio 10. Não tem problema nenhum, ela vai ficar bem legal. Ó, antes de eu passar a agulha aqui, eu vou colar. Eu posso colar com a cola pano, aqui eu posso colar com qualquer cola, não tem problema, ó. Eu passo uma colinha aqui, intercalo, olha. Só no meio, tá vendo? E vou passar aqui em volta, ó. Um pouquinho mais. E vou intercalar também, olha. Tá vendo? Eu vou pegar essa daqui, porque agora eu preciso deixar um tempinho pra ela secar. Eu vou pegar essa daqui, que já tá pronta, já tá sequinha. E aí, eu vou passar a linha, ó. Ó, eu venho aqui, é um botão, ó. Eu vou passar aqui. Eu posso prender tanto no arquinho, tá vendo? O que que eu fiz com esse arquinho? É um arquinho comum. Eu peguei aquele fio de lantejoula e colei aqui com a cola lantejoula. Ou eu posso pegar um elástico de xuxinha e colocar. Olha, tanto eu posso colocar aqui, quanto no arquinho. Eu vou colocar no arquinho, porque aí fica bem legal. Quer ver? Sobe, vem aqui, sobe, olha. Tá vendo? Ó. Coloco aqui assim, venho com ele, desço, ó. Vou prender ele aqui bem presinho. Ó, eu passo por baixo. Também posso fazer o seguinte, pegar aqui, colocar um pedacinho de tecido e colar. Também pode. Isso aqui, tanto faz. Eu tô fazendo um acabamento rápido pra vocês verem assim, ó. Aí. Se você quiser fazer uma coisa bem rápida lá na sua casa, pra você pular o seu carnaval, né? Uma coisa bem mais tranquila. Agora aqui, ó, a gente puxa. E amarra ele aqui. Se você quiser, pode dar várias voltas, não tem problema, né? Ó, vamos amarrar aqui. E pode colar também, pra ficar mais presinho, bonitinho, e ficar um acabamento legal. Você pode colar, tá vendo? E aí, você pode usar o seu arquinho. Olha, que legal. E pode pular carnaval, bem diferente. Faz um de cada cor, uma cor pra cada dia. Bem legal. Um bom carnaval, consciente. E até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site pra rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri